O mais novo acampamento do Iraque, localizado fora de Duhok, dirigido por autoridades do Kurdistão do Iraque e com a ajuda do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Aknur, começou a aceitar deslocados na semana passada. A capacidade atual do campo é de 635 famílias, cerca de 4 mil pessoas. Este ano, Aknur distribuiu mais de 100 mil colchões e colocou mais de 10 mil tendas em todo o país. Atualmente, existem nove campos de deslocados internos em todo o Iraque. As estimativas da ONU indicam que até 1 milhão e 800 mil pessoas já foram deslocadas no Iraque desde janeiro. Os deslocados internos estão vivendo em mais de 1.400 locais em todo o país, muitas vezes em condições extremamente precárias. Centros de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.